A Jovem Pan vai com Rodrigo Viga. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pré-candidato do DEM. A presidência da República, o que parece, vai desistir da disputa presidencial. Vem conversando com o PDT de Ciro Gomes e com o PSDB de Geraldo Alckmin. É, entre aspas, a noiva mais cortejada do pedaço do momento político eleitoral. Rodrigo Maia tem tido um péssimo desempenho nas pesquisas de opinião. Alckmin não tem tido aquele potencial imaginado, enquanto que Ciro Gomes, volta e meia, aparece no eventual segundo turno das eleições presidenciais deste ano. Nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, Rodrigo Maia afirmou que, historicamente, naturalmente, a aliança do Democratas deveria ser com o PSDB, mas há problemas regionais na formação de palanques e alianças. Já em relação ao PDT, não existe tanta afinidade assim, porém, menos barreiras e obstáculos para apoios, acordos e alianças estaduais. Os palanques regionais têm mais afinidade com o Ciro Gomes. A agenda, na área econômica, o Ciro faz, do meu ponto de vista, claro. Ele faz um pouquinho, eu olho, invertido, o que o ex-prefeito César Maia fazia no dia. Ele vocalizava para a direita e governava para a esquerda. Rodrigo Maia defendeu ainda que o interventor na área de segurança aqui no Estado, o general Walter Braga Neto, seja mantido no ano de 2019, não mais como interventor, mas como secretário de Segurança Pública do Estado. Para Rodrigo Maia, vai ser importante que o interventor exerça em 2019 a função de secretário de Segurança Pública para ajudar o futuro governador nesta travessia, nesta transição. O DEM aqui no Rio de Janeiro tem um candidato forte, o ex-prefeito da cidade, Eduardo Paes, que vai competir ao Palácio Guanabara do Rio, Rodrigo Viga. 7h17. Repita.